O Colégio da Reserva Indígena de Mangueirinha recebeu no domingo e na segunda-feira 174 candidatos dos 720 indígenas que realizaram o vestibular descentralizado. As provas foram elaboradas pela Universidade Federal do Paraná e aplicadas pela própria instituição e as universidades estaduais. Vestibular descentralizado para os indígenas é inédito e tem o trabalho decisivo da CUIA, Comissão Universidade para os Índios. Tem uma relevância política, social e econômica muito importante para o estado do Paraná, para as terras indígenas do estado do Paraná, principalmente em Mangueirinha, terra indígena de Mangueirinha e terra indígena de Rio das Cobras, localizada em Nova Laranjeiras. Porque é o primeiro ano que o vestibular acontece de maneira regionalizada, ou seja, o caráter descentralizado com aplicação de provas em cinco polos. Além da Universidade Federal em Curitiba, foram realizadas provas em Manuel Ribas, Universidade Estadual de Londrina, Rio das Cobras Nova Laranjeiras e aqui na Reserva de Mangueirinha, onde o vestibular foi aplicado pela Unicentro. Ao todo, 720 candidatos no estado do Paraná vão disputar 52 vagas, 10 delas abertas para indígenas de todo o país e outras 42 apenas para indígenas do Paraná, porque são ofertadas pelas sete universidades estaduais, seis candidatos para cada universidade. Não é uma política de cotas que o governo do estado do Paraná tem, é uma política de vagas suplementares, ou seja, cada universidade estadual vai selecionar seis candidatos, por meio desse processo e os candidatos no ato da matrícula, eles com o nosso apoio pedagógico, também de acordo com o seu perfil, eles vão escolher o curso que eles gostariam de frequentar na universidade. Uma grande parte desses estudantes optam por cursos na área de licenciatura, embora nós tenhamos muitos na área da saúde, muito nas áreas sociais aplicadas em engenharias. A Renata dos Santos quer fazer fisioterapia, gostou do tema da redação Índio não é fantasia, protesto lançado pela artista indígena Catumirim. É uma cultura, porque indio, se fosse fantasia, ele vivia no imaginário, mas não, né, ele é uma realidade nossa. Você achou o tema fácil? Achei bem fácil, tipo, é a nossa atualidade, né. Então foi escrever, não teve problema nenhum? Não, não tive, porque eu fiz bastante cursos antes, cursinho de vestibular, de redação para ir bem. E as outras matérias, como é que foi? As outras matérias são, aqui a gente estuda no colégio mesmo, né, não tem segredo, só estudar mesmo. A MUFEI fez as provas para um teste e ainda não concluiu o ensino médio. Eu achei que a minha dificuldade ainda está muito grande, então eu vi que eu tenho que melhorar mais e estudar um pouquinho mais para o vestibular do ano que vem e quem sabe do 2022, que daí eu já vou estar no terceirão para poder passar e entrar em alguma universidade. Para a realização regionalizada do vestibular, teve luta decisiva dos líderes das reservas indígenas. Nós isso é uma conquista, para nós isso aqui a gente jamais vai esquecer, até mesmo os filhos da gente vai passar por isso aqui e vamos ver se dá certo para que prevaleça aqui mesmo, né, para que os nossos filhos também venham fazer o vestibular por aqui mesmo. O Juarez, quando fez vestibular para cursar a administração da Unicentro em Chopinzinho, teve que viajar para fora da reserva. Está no terceiro ano. Foi um dos que lutaram pela regionalização. A gente apresentou um projeto em Curitiba, numa reunião da CUIA, né, da CUIA Estadual, e depois a gente defendeu ela numa audiência pública em Guarapuava. E a gente conseguiu, através do voto, né, garantir que fizesse esse ano no sistema regionalizado, ainda em forma experimental, né, mas a gente conseguiu essa, digamos, essa vitória em audiência pública. E o objetivo disso foi trazer esse processo todo para a comunidade, para que a comunidade possa se envolver, para que os pais possam se envolver e para que possam estar valorizando, né, cada vez mais essa política de ação afirmativa que é tão importante para nós. Então, vamos lá.